Obrigado pela presença. Eu gostaria de dizer, meu povo, sou razão e motivo que nós hoje estamos aqui com a senadora Cátia Abreu, os vereadores da Mauri de Tocantinopi estão com Cátia Abreu, estão com 12. E por que isso? Porque eu digo para vocês que hoje nessa eleição são seis candidatos a governadores, mas a única que esteve aqui na Câmara, a única que vê a Câmara de Tocantinopi em duas oportunidades e falou individualmente com cada vereador, inclusive com esse vereador, pessoal lá na Câmara, senadora Cátia Abreu, que nos ouviu, ouviu as suas reivindicações e é por isso que nós estamos com ela, porque ela foi a única dos que estão disputando o mandato que esteve conosco na Câmara pedindo apoio e fazendo as nossas reivindicações. Eu quero aqui fazer das minhas palavras a palavra do vereador Wilson Lima para ser bem rápido, com relação à senadora, aqui à comunidade do São Dacente, pessoal da comunidade do São Dacente que estão por aqui, são pessoas humildes, pessoas muito boas, também queria pedir, senadora, que a senhora não esqueça de, a partir do dia 4, lembrar da estrada que liga aqui ao meu querido povoado Folha Grossa, que eu sou de lá, lá moram meus pais, moram meus sobros, tem um pessoal daqui, que a senhora não esqueça dessa estrada, porque muitos já inauguraram o ERA, muitos já, mas nunca saiu. São apenas oito quilômetros até o Ribeirão Grande, até a divisa com os indígenas, que a senhora cuide disso, cuide conosco, a senhora esteve aqui, vai contar, é por isso que estamos com a senhora, porque a senhora não deu apoio, deu a sua palavra, cuide conosco, estamos com você, e eu sei que o povo, a maioria do povo do ERA vai estar com você. Muito obrigado pela sua presença, e nós somos doze, todo mundo é doze, obrigado. Beleza, doze no coração e nas outras.